Fala galera, aqui Ken, fala o Vagabros Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale Mas antes eu quero falar da Stealth Controles Se você tá afim de comprar o novo controle de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox eu te garanto que o controle personalizado da Stealth é a melhor opção pra você O site dele está aqui na descrição do vídeo E se você utilizar o meu cupom Vagabros ainda ganha um desconto aí na compra do seu produto Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito bonitos mesmo Eu garanto que tu não vai se arrepender E olhem só manos, pra começar Eu quero falar de um pequeno vídeo que a Epic Games compartilhou nas redes sociais em relação ao Halloween, dá pra dizer, tá ligado? Que eu achei bem engraçado até Enfim, que é esse vídeo aí, conferem só Bom, acho que o vídeo só faz sentido a gente olhar a descrição que a Epic Games colocou, né? Que fala 30 de setembro, uma flechinha, né? Pro lado, primeiro de outubro Que é basicamente, né? Virada de mês, tá ligado? Pra outubro, que é o mês do Halloween, tá ligado? Por isso que ali no início tem então um bananão, um ursinho, né? E outra skin ali sentado E quando, né? Mostra eles no mês de outubro já, né? Com temática Halloween, né? Indicando, claro, né? Que o evento vai começar no próximo mês Enfim, né? Não é um vídeo, assim, não é um teaser, tá ligado? Que mostra coisas do Halloween que vão chegar Na verdade já são skins que já foram lançados um tempo atrás Só a Epic Games, né? Lembrando a gente, né? Que o mês de outubro já começa amanhã E é o mês, claro, né? Aí do Halloween E aproveitando o assunto do Halloween Uma coisa que já tem muita gente falando É sobre o lançamento da skin do Mida Sombra Que apareceu, né? No ano passado, no evento de Halloween Que tinha o tema do Midas Só que ele apareceu, né? Somente no mapa sendo um chefe A skin dele até hoje nunca foi lançada Só que um detalhe Desde aquela época, né? Foi encontrado nos arquivos A skin do Mida Sombra, tá? Então, em algum momento, né? Vai ser lançado na loja Claro, né? Que já se passou um bom tempo Muita gente já perdeu a esperança que algum dia vai ser lançado Mas muita gente, né? Tá palpitando aí Que vai ser lançado agora, nesse ano, no Halloween E galera, eu também acho que isso pode acontecer, tá? Por conta de dois motivos Um deles é que já teve, né? Personagens Que chegaram aí no game, né? No mapa E foram ser lançados na loja Somente muito tempo depois Um exemplo é os Capangas Sombra e Espectro Eles foram lançados no mapa Na segunda temporada do capítulo 2 E chegou na loja, né? Sendo skin Somente na temporada passada Tipo, mais de um ano depois Demorou muito, muito tempo Então, né? Por que não pode acontecer a mesma coisa Com o Midas Sombra? Tudo é possível E outro detalhe é por conta das skins do clube Todo mundo sabe, né? Que as skins do clube aí de setembro Outubro e novembro São as chamadas, né? Primeiras sombras Que tem relação com o Midas, né? É como se fossem capangas dele e tudo mais Então, o Epic Games, né? Colocando de volta Na história do jogo, parece o Midas Querendo dizer pra gente, né? Que vai ser lançado finalmente agora A versão Sombra dele Pode ser que sim também Então, o Midas, né? Tá participando das skins do clube agora Do mês de outubro Que é o mês de Halloween O chefe do Midas chegou no ano passado E não quer dizer que Só porque não foi lançado no ano passado Não pode ser lançado agora Como falei, os capangas Chegaram na loja muito tempo depois Então, fiquem ligados, né? Quem sabe, nesse ano O Midas Sombra vai ser lançado na loja E eu realmente espero que isso aconteça Porque eu acho a skin muito bonita Sinceramente O Midas já é uma skin que eu acho bem da hora Tem várias versões, tá ligado? E essa versão Sombra dele não dá, mano É sensacional Acho que é a minha preferida, tá ligado? Então, vão ver se realmente Epic Games vai acabar lançando No Midas Sombras Aí na loja desse ano Comenta se você gostaria que a skin finalmente Chegasse no game E olhem só, mano Outro assunto que eu quero comentar É a respeito de um bug Que eu achei bem engraçado Encontrei lá no Reddit De você perder a picareta Esse bug nunca aconteceu comigo Mas atrapalha demais na partida Olhem só esse vídeo postado, né? Pelo usuário chamado Real Scorpius Como deu pra ver Ele perdeu a picareta E ele comentou, né? Que ele tentava picaretar Tipo, mesmo sem ela E não funcionava Tipo, o jogo bugou mesmo Ele perdeu a picareta Não tem como isso acontecer, tá ligado? E ele não conseguiu mais coletar material, né? Pelo resto da partida Ou seja, um bug, né? Que atrapalha demais Imaginem só isso ia acontecer Num modo competitivo Olhem só que louco, né? A galera ia ser muito prejudicada Num campeonato Então eu espero, né? Que esse bug seja corrigido O mais rápido possível Mas eu achei ele engraçado Porque a picareta, né? Ficou ali flutuando Achei isso aí bem engraçado De qualquer forma Comenta aí se você já sofreu com esse bug Eu sinceramente nunca tinha visto E é um bug, né? Com certeza, bem crítico Espero que seja resolvido O mais rápido possível E olhem só, mano Outra parada que eu separei hoje É a respeito de um campeonato Exclusivo do Playstation Que vai acontecer Já nessa semana, tá? Que começa No dia 2 de outubro No sábado Olhem só o que a Epic Games Colocou no site deles Somente jogadores elegíveis Dos consoles Playstation 4 E Playstation 5 Podem participar desse torneio É uma competição solo Com duas rodadas A rodada 1 É uma competição aberta Na qual você terá 3 horas Para jogar no máximo 10 partidas E ganhar o maior número de pontos possível Só os 100 melhores De cada região Da rodada 1 Avançam para a rodada 2 E a rodada 2 Será composta por 6 partidas Os melhores jogadores Da rodada 2 Ganharão um prêmio Em cada região E aqui estão os prêmios Da região do Brasil Vai até a colocação 64 a premiação O primeiro colocado Consegue 1.200 dólares E a posição Nesse 64 Como dá para ver Consegue então 200 dólares Então se você Tem aí o Playstation 4 O Playstation 5 Você acha que joga bem Você pode participar Então do torneio Quem sabe Você leva uma boa grana Aí para casa E para finalizar Eu quero mostrar para vocês Todos os itens Que já foram lançados No game Calma Não vou mostrar Um de cada vez Porque demorar 3 dias Mas eu vou mostrar tudo Numa imagem só Olhem só que bacana Essa imagem foi postada No Twitter Do Licker Lucas Yoshi Que ele colocou Todos os itens Do game E manos Vocês sabem Quantos itens Tem nessa imagem? Mais de 5 mil É muito item Nem parece Porque está tudo Minúsculo ali E eu não contei Quantos itens Tem de cada raridade Porque eu não sou maluco Mas eu contei As linhas De cada raridade E aparentemente A raridade Que mais tem item No jogo É a raridade rara Não É a raridade em comum Tem uma linha Mais que a rara Se não me engano É bem parelho Raridade em comum É que em comum Tem aquela vantagem De ter spray Não tem nenhum spray raro Por exemplo Tem spray Emoticon Tudo isso é em comum Geralmente Então acaba tendo Mais itens Dessa raridade Mas raridade rara Tem mais skins Por exemplo Épico também tem bastante Lendário tem bem menos Aí você me fala Tá e as raridades Exclusivas Tipo de gelo De lava Da Marvel Está tudo ali misturado É que ele colocou Tipo tudo junto Por exemplo Skin da Marvel Que custa 1.500 bucks Está como se fosse Skin épica Por isso que está tudo separado Apenas nas 5 cores Padrões ali Que é cinza Verde Azul Roxo E dourado Beleza Então está aí A curiosidade Para quem não sabia Tem mais de 5.000 itens No Fortnite Até hoje Realmente são muitos itens Se eu não estou enganado Já tem mais de mil skins É muita coisa Os designers Da Epic Games Realmente merecem parabéns Porque não deve ser fácil Ter ideias Para lançar tanto item Assim no jogo Mas então é isso Espero que vocês Tenham gostado aqui do vídeo Deixe nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui Se você gostaria Então do finalmente Lançamento da skin Do Midas Sombra Que apareceu no mapa No ano passado E quem sabe Pode chegar na loja No Halloween desse ano E se você gostou do vídeo Deixe o likezão Porque me ajuda muito E claro Também mande aí Para os seus amigos Para todo mundo ficar ligado Em mais assuntos Novidades E o bug também Da picareta Que você perde A picareta Achei um bug engraçado Mas muito crítico também Que atrapalha bastante Vamos ver Nesse Epic Games Vai corrigir Pelo jeito é um bug raro Que não deve acontecer Quem sabe no campeonato Aí no modo arena O que vai tiltar O pessoal obviamente Então espera Que seja corrigido Aí em breve né Mas então é isso Manos aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu fui